Cumprimentar a mesa, presidente, dizer que é um prazer participar da audiência, pedir desculpas por não ter conseguido acompanhar tudo desde o início, estava na CCJ, tinha a previsão de votar a PEC 410, mas foi adiado. E eu queria colocar alguns pontos para que toda mesa comentasse, se fosse possível, tanto em relação a pontos expostos pelo governo como aos convidados. Foi feito um comentário em relação ao aumento da tarifa devido à crise hídrica, justamente em razão da MP579 ter passado o risco hidrológico para o consumidor. E foi feita uma crítica de que, se passando para o mercado o controle da Eletrobras, manipulação de preços seria uma preocupação para o consumidor. E aí eu queria colocar para a mesa, não foi exatamente isso que aconteceu com a MP579, na medida em que o risco hidrológico foi passado para o consumidor? Não foi justamente por isso, pela crise hídrica ter acontecido, e pelo risco hidrológico ter passado para o consumidor, que houve essa manipulação de preço? E a 579, salvo engano, pelo menos os dados que eu tenho aqui, fornecidos pelo governo, na época a Eletrobras detinha 75% do mercado, aceitou a renovação da concessão a preço baixo, mas não cortou gasto e nem aumentou a sua eficiência. Então, salvo engano, os dados que a gente tem é de que houve uma redução, ou uma tentativa de redução da tarifa na canetada, e ao longo do tempo, de 2013 a 2018, você teve um aumento da tarifa de 100, que até foi exposto aqui pelos senhores, de 102,9%. Não foi justamente em razão disso que houve essa manipulação de preço, da ingerência política na Eletrobras? E outro ponto que eu queria colocar também, sobre o comentário de que, sobre o efeito multiplicador, de que em momentos de crise o investimento público, ele ganha uma relevância justamente por poder gerar esse efeito multiplicador? Não foi justamente isso que nós observamos na nova matriz econômica fracassar? Um aumento de gasto público e de investimento público num momento de crise que gerou obrigações a longo prazo com as quais o Estado não conseguia arcar? Isso levado à administração da Eletrobras, não é temerário, principalmente do ponto de vista do aumento da tarifa? Em relação também à política de juros negativos, não está embastando para os países desenvolvidos, para o crescimento dos países desenvolvidos. De fato, existe essa concepção de que os juros negativos ao redor do mundo, o fenômeno dos juros negativos ao redor do mundo é uma política e não um fenômeno de consequência da realidade econômica desses países e da capacidade de solvência desses países e da diminuição mesmo do custo do dinheiro. Se observa mesmo como uma política pública de deliberadamente redução dos juros para taxas abaixo de zero? Em relação às renúncias fiscais também, eu vejo com certo temor, ainda mais nesse momento que a gente faz um debate sobre a reforma tributária, renúncia fiscal, porque eu observo um fenômeno, pelo menos político aqui dentro do Parlamento, de sequestro de grandes corporações, que pressionam os parlamentares para que a gente conceda renúncias fiscais para determinadas corporações que tenham o poder de fazer lobby aqui dentro dessa casa e, portanto, ter esses benefícios em detrimento do resto da população que paga o imposto, principalmente os mais pobres, sobre o consumo. Então, não seria também temerário levar a questão da renúncia fiscal pelo poder público para o setor elétrico? Um outro ponto também, colocar a Bolsa como um indicador de instabilidade para uma possível capitalização ou privatização da Eletrobras, também não é um parâmetro um pouco inadequado, na medida em que os investimentos, principalmente de transmissão da Eletrobras e de todo o setor elétrico, são lastreados em empréstimos a longo prazo, que não são afetados pela instabilidade do dia a dia da Bolsa, principalmente financiados pelo BNDES, muitas vezes, a juros baixos ou com garantidor, ou com um fundo garantidor público, que vá fazer com que essa instabilidade esteja blindada do ponto de vista da concessão do crédito. Um outro ponto também, utilizar a crise de 2008 como exemplo, também não é temerário, a partir do momento em que, depois dessas reformas que foram feitas no sistema financeiro e econômico mundial, a gente já não tem o mesmo moral hazard de você ter um incentivo para que bancos financiem, sem qualquer tipo de solvência, ações ou investimentos, que muitas vezes pelas agências de rating são vendidos como AAA, mas como, na verdade, não tem solvência nenhuma no seu pacote de ações, a gente não teve essa reforma no mercado subprimes que impede que novas crises dessa natureza aconteçam no futuro, principalmente no setor elétrico, que é um setor que vive de financiamento a longo prazo. Também outro ponto que foi colocado, que a Eletrobras terminou diversas hidrelétricas após a medida provisória, mas isso é uma dúvida legítima, o grosso dos investimentos que foram feitos dessas hidrelétricas após a medida provisória e após esse prejuízo bilionário que a Eletrobras teve não foi de dinheiro da iniciativa privada, e mais, a parceria com a Eletrobras também, salvo engano, e nisso eu não tenho realmente muito conhecimento em relação a esses editais, mas não foi imposição dos editais mais do que uma necessidade ou uma exigência dos parceiros privados que executaram a obra, já não estava no edital a obrigatoriedade de se fazer uma parceria com a Eletrobras. E outro ponto em relação à vantagem de ter uma grande Eletrobras privada, pelo menos pelos cálculos, pela estimativa que se faz, a parcela de mercado que a Eletrobras teria seria de 25%, que é o que a gente observa aí na média ao redor do mundo, salvo engano, é de 24,9%. Eu não entendi qual seria o risco de manipulação de preço ou de mercado nesse sentido, tendo essa fatia limitada, e levando em consideração também de que esses 25% não seriam detidos por um só acionista. Diversos acionistas tomariam essa decisão com ações com direito a voto, e, portanto, não seria uma... impediria, ou pelo menos em tese, impediria práticas monopolistas. E, em relação a... Para finalizar, um ponto que foi exposto pelo governo e também pelos convidados, em relação à solvência e aos lucros da Eletrobras, salvo engano, pelo menos, dos dados que nós temos aqui, disponíveis do governo e da Eletrobras, a Eletrobras voltou a dar lucro justamente a partir das políticas tomadas em 2016, que foram as políticas de desestatização e de desinvestimento que se criticam aqui pelos convidados, principalmente. Não é contraditório a gente apontar uma retomada do crescimento da Eletrobras devido a essa política e utilizar esse dado para criticar a própria política de desestatização? É essas reflexões que eu queria colocar para a mesa. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado, pelos questionamentos muito pertinentes. Vou tentar resumir aqui, então, a parte que me cabe mais da minha exposição é com relação aos aspectos econômicos. Com relação à taxa de juros zero, deputado, ela é uma política econômica. A política mainstream, a teoria mainstream da economia, considerava, até a crise de 2008, como o principal instrumento de política econômica, a taxa de juros, política monetária. O pós-crise, e essas taxas que têm sido praticadas aí, e não têm conseguido estimular a economia, levou, inclusive, uma revisão da literatura econômica. Então, vários economistas mainstream já têm considerado a importância do estímulo fiscal para tirar a economia mundial desse período de semi-estagnação. Agora, como a V. Exª colocou, vai depender do tipo do gasto público. Então, quando a V. Exª coloca a questão do investimento público em períodos de crise, depende da qualidade do investimento público, depende da responsabilidade com que esse investimento, com que esse gasto público vai ser adotado. Então, logo após a crise de 2008, praticamente todas as principais economias aumentaram o seu gasto público. fizeram estímulos fiscais. O foco foi na política monetária, e a política monetária agora chegou em uma situação que não consegue mais dar conta do recado, mas o fato é que várias economias, se a gente for comparar, por exemplo, a crise de 2008 com a crise de 29. A crise de 2008 foi uma crise de magnitude e intensidade igual à crise de 29, que levou a economia mundial a um período conhecido como a Grande Depressão. Eu fiz um trabalho, inclusive a minha dissertação de mestrado, é comparando a crise de 29 com a crise de 2008. Qual a principal diferença entre as duas crises? É que em 2008, os governos adotaram medidas contracíclicas, medidas de política monetária, em termos de redução da taxa de juros, e também medidas de política fiscal. Então, não foi só o Brasil que adotou estímulos fiscais, foram várias economias que utilizaram esse instrumento para, pelo menos, atenuar os efeitos da crise. A gente está vendo que os efeitos têm se prolongado, mas, de fato, a qualidade desse investimento é muito importante. E aí eu teria algumas ressalvas com relação à renúncia fiscal. Não acho que seja o melhor instrumento de política fiscal para estimular a economia, essas renúncias fiscais, por exemplo. Então, eu, particularmente, acho que existem outros instrumentos de política fiscal que têm um impacto maior do que a questão da renúncia fiscal. Quando eu trago aqui a instabilidade do mercado de capitais, primeiro, dizer que eu não sou contra o mercado de capitais, pelo contrário, o mercado de capitais tem um papel muito importante, que é prover recursos para as empresas investirem e crescerem. O que eu estou só chamando a atenção é que os mercados financeiros são inerentemente instáveis. Eles são instáveis, isso a teoria é ortodoxa, inclusive o mainstream concorda com isso. Porque existem uma série de falhas de mercado, inclusive, o V. Exª colocou, na crise de 2008, que a gente pode dizer que foi uma crise do mercado autorregulado, autorregulado, existiam agências de classificação de risco, agências privadas que classificavam papéis, como papéis muito bons para investimento, e esses papéis, de fato, não tinham um lastro, e daí que tem a origem a crise do subprime. Então, quer dizer, há falhas de mercado, e por isso os mercados financeiros são inerentemente estáveis. Há um certo consenso na literatura econômica que os ciclos econômicos são oriundos dessa instabilidade do mercado financeiro. Que, de novo, não é de todo ruim, a estabilidade faz parte, porque o mercado trabalha com projeções, mas o que eu procurei demonstrar aqui é que submeter a estratégia empresarial de um setor de infraestrutura, de uma empresa, do tamanho da Eletrobras, a esse humor do mercado, pode colocar em risco o desempenho da empresa. Então, por exemplo, em 2008, várias empresas que eram solventes tiveram uma redução grande do seu valor de mercado. Não porque elas foram contaminadas diretamente, mas porque o mercado financeiro estava vivendo um momento de instabilidade, e isso contamina o ânimo dos investidores. Então, no momento de grande instabilidade, há um certo recuo daqueles investidores, no momento de crescimento, há um otimismo. Então, isso é normal do capitalismo, só estou trazendo essa questão da relação entre a estabilidade e o mercado financeiro, porque, veja bem, a proposta é pulverização das ações. Então, quer dizer, como foi colocado, é o mercado financeiro, essas ações podem passar de propriedade, por várias propriedades ao longo do dia. Vai depender de como essa empresa vai estar sendo negociada, a sua perspectiva de longo prazo. Mas, em muitos momentos, os mercados operam com uma perspectiva de curto prazo. E eu procurei trazer um exemplo aqui que tem afetado o comportamento das bolsas de valores de vários países, que é a disputa comercial entre China e Estados Unidos, que nada guarda relação direta com várias empresas, mas que afeta o desempenho dos papéis. Não é o desempenho da empresa, mas dos papéis. Mas, como a proposta está se sustentando, que a valorização desses papéis é que vai permitir o investimento, se a gente tiver uma nova rodada de crise, que não é descartada pelos principais analistas, isso pode comprometer o desempenho da empresa. E, para finalizar, a questão que a V. Exª levanta com relação à crise de 2008, sobre as mudanças regulatórias. O fato, eu acho que o que trouxe mais estabilidade foi a estatização, porque, com a crise de 2008, os bancos centrais estatizaram vários papéis. Então, esse foi um papel estabilizador da economia mundial, que não aprofundou a crise financeira. Isso tem uma repercussão muito grande. nos Estados Unidos, o quantitative easing, despenderam, o governo americano despendeu um volume enorme de recursos, trilhões de dólares, para conseguir acalmar o ânimo dos mercados financeiros. Então, é mais ou menos essa linha que eu procurei trazer na contribuição aqui, de que essa proposta pode trazer riscos para o desempenho da companhia, e pelo tamanho da companhia, para o desempenho do setor elétrico nacional como um todo. Obrigado. Em relação à qualidade do gasto público, fazendo um paralelo, o Ícaro demonstrou uma manchete, uma chamada da Fiesp, em relação à preocupação a um mau processo de privatização ou de capitalização da Eletrobras. Não é temerário a gente confundir a privatização em si com uma má condução da privatização? Não é da qualidade como esse processo é conduzido, mais do que a natureza do processo em si? Nós não estamos aqui para defender o setor público de maneira lato senso. Nós estamos aqui para defender a participação, porque, como técnicos, nós cremos que a participação, como eu já falei, inclusive pelos exemplos internacionais, a participação do setor público no setor elétrico é fundamental na maioria dos países. Principalmente quando a gente está falando de empresas de geração hidroelétrica e, principalmente, em países que têm a energia hidroelétrica como base e com o sistema de transmissão como nós temos, que país nenhum do mundo tem. Nos Estados Unidos, por exemplo, não existe um sistema de transmissão como o nosso, porque, como a energia lá é basicamente termoelétrica, apesar de gerar muita energia hidroelétrica, a base lá é termoelétrica, o que acontece? Eles não precisam transmitir grandes blocos de energia de um lado para o outro do país. Aqui não. A gente pega blocos enormes de energia de Itaipu, leva para São Paulo, lá do Rio Madeira leva para Araraquara, lá de Belo Monte leva para Minas Gerais e assim por diante. Essas características, nos países que têm características parecidas, é importante a participação do setor público no setor elétrico. É um caso específico. Com relação à má condução, é porque a nossa crítica é dos dois lados. Nós somos contra a privatização em si, por essa questão filosófica do setor elétrico, especificamente, e agora o projeto de privatização que está colocado é especialmente danoso. E nós, inclusive, conversamos com o pessoal da Fiesp, estivemos lá, e eles defendem a privatização, que fique claro, a Fiesp nunca se colocou contra a privatização da Eletrobras. Eles defendem a privatização. Eles são contra o processo de descotização, porque eles sabem que a descotização vai trazer um aumento da tarifa. E vai, além de trazer um aumento da tarifa, trazer um, como a gente colocou aqui, uma concentração de mercado. Então, o modelo, inclusive para alguns que defendem a privatização mais coerente, Ora, já que vai privatizar, por que não privatiza, então, como foi feito com o setor de telefonia? O setor de telefonia foi privatizado a Telebrás para um dono só? Não. Dividiu-se regionalmente. Então, o grupo que pegou Minas Gerais e Rio de Janeiro pegou o Pará, pegou estados mais complicados. Então, por que no setor elétrico não fazer isso? É um questionamento que alguns setores privatistas colocam. Então, na nossa opinião, é tanto uma questão de filosofia como uma questão de forma. Ou seja, o governo resolveu fazer a coisa errada da pior maneira possível. Essa é a nossa opinião sobre o projeto que está colocado. Que fique claro, a Fiesp não é contra a privatização, ela é contra o processo de descotização. Bom, pelo menos até atingir o público dela. Com relação aos outros questionamentos que o senhor fez, bom, de fato, o setor elétrico tem características bem específicas. E a Eletrobras, ao longo dos anos, ela sempre foi autossustentável. É bom que se diga isso. A Eletrobras sempre se financiou. A não ser no começo, lá nos anos 60, onde foi criado um fundo para poder financiar a construção da Eletrobras, a partir disso, nos anos 70, nos anos 80, nos anos 90, sempre ela foi autofinanciada. Ela nunca precisou, pelo menos desde os anos 70, de recursos públicos para construir as hidrelétricas. Porque a tarifa, ela tinha três componentes. Uma parte para remunerar o investimento, uma parte para remunerar a operação e manutenção, e uma parte para remunerar o capital para novas expansões. E o setor elétrico brasileiro sempre funcionou assim. Tanto é que o Brasil tinha uma das energias mais baratas do mundo, e hoje tem uma das mais caras, depois que começou o processo de privatização. E, com relação ao que o senhor colocou, deputado, o senhor colocou sobre a questão da instabilidade do capital, na minha opinião, o grande problema é qual é o capital que vai tomar conta da Eletrobras. Se for o capital das empresas chinesas, que hoje é quem tem capital nesse mundo, inclusive o último leilão da Sessão Neurosa demonstrou isso, que foi a China que veio aqui socorrer a Petrobras, pelo menos participou ali com o valor minoritário, se for isso, nós vamos estar entregando o setor elétrico brasileiro para o governo de outro país. Se for grandes fundos de investimento, como fundos soberanos, por exemplo, do Catar, dos Emirados Árabes, nós vamos estar entregando o controle da Eletrobras para fundos soberanos de outros países. Agora, se for um capital volátil da Bolsa de Valores, nós vamos estar entrando em um risco de instabilidade muito grande, porque é exatamente isso. Os investimentos no setor elétrico brasileiro, especificamente, grandes linhas de transmissão, usinas hidrelétricas são investimentos de longo prazo. Investimentos de longo prazo não se coadunam com capital volátil. Eles precisam de um capital que pense a longo prazo. Quem faz isso? O Estado. Alguns fundos de pensão. Então, isso é uma característica do setor elétrico brasileiro que torna muito perigosa essa modelagem que o governo colocou de privatização. É uma questão bem específica. O senhor falou, deputado, da questão dos investimentos. Se o grosso investimento foi da iniciativa privada, não. O grosso dos investimentos foi do setor público. Aliás, a Eletrobras, até os anos 2000, até o começo do governo Lula, ela se autofinanciava. Durante a época do apagão, ela parou de fazer investimentos. De 1995 até 2001, não foi feito investimento que deu no apagão. A Eletrobras não fez investimento, a iniciativa privada não fez investimento, faltou energia. Quando o governo Lula assume, ele assume com modalidade de investimento diferente. Como a Eletrobras estava descapitalizada, quem entra para fazer os investimentos, o grosso dos investimentos, é o BNDES. E o BNDES participava com cerca de 80% do financiamento. Então, se o senhor pegar a usina de Belo Monte, que é o exemplo clássico, que é o maior investimento que foi feito, 80% daquele capital foi empréstimos do BNDES. Aí entrou a Eletrobras, entraram fundos de pensão, é bom que se diga, lá em Belo Monte teve fundos de pensão, se não me engano foi da Caixa Econômica, fundos de pensão que entraram, e o capital privado entrava com uma parte muito minoritária, muito minoritária. Então, não era capital basicamente privado, era capital público. Não se constrói uma usina hidrelétrica daquele tamanho com capital privado. Ninguém coloca 30 bilhões para fazer uma usina hidrelétrica, lá no meio da Amazônia. Em relação à obrigatoriedade, participação com a Eletrobras, não existia e não existe isso. Qualquer pessoa pode entrar no leilão, desde que preencha os requisitos, e concorrer para construir hidrelétrica como linha de transmissão. O que acontecia, deputado, é que a Eletrobras é o que a gente chamava de noiva. Todo mundo queria entrar com a Eletrobras. Só para o senhor ter uma ideia, no leilão de Belo Monte, a Eletrobras tomou a decisão de fazer dois consórcios, um com a participação da CHESF e outro com a participação de Furnas. E a Eletronorte entraria em qualquer um dos dois. Porque ninguém queria entrar naquele projeto sem a Eletrobras. Ninguém quer. Por vários motivos. Primeiro, porque a Eletrobras tem expertise. Segundo, porque a Eletrobras tem capital. Terceiro, porque a Eletrobras tem um negócio que é o background do governo. E aí, isso conta. Porque a pessoa sabe que tem uma empresa estatal que vai ajudar nesse investimento. Por isso que a gente diz, sem a participação da Eletrobras, não haveria esse investimento privado que aconteceu. Isso nós não temos dúvida nenhuma. Porque, se fosse assim, Belo Monte teria sido uma empresa 100% privada. Ou, Giral, Santo Antônio, e todas as outras. Mas não é isso que acontece. Inclusive, lá em Belo Monte, quem faz a operação e a manutenção da usina é a própria Eletronorte. A questão do market share que a gente colocou aqui, de uma Eletrobras participando com isso, é por que isso, deputado? A Eletrobras possui 30% da capacidade de geração, mas ela possui 45% da capacidade de geração hidrelétrica. Isso faz toda a diferença. Por quê? Porque, como foi colocado aqui, energia eólica e energia solar, que esperamos que cresça muito no Brasil, elas são despachadas de acordo com a disponibilidade. Você não tem nenhuma garantia de que vai ventar daqui a cinco minutos, ou de que vai fazer sol daqui a uma hora. A energia hidrelétrica, não. Eu consigo armazenar por um dia, dois dias, meses. Então, quem tem a energia firme, controla o preço, porque ele tem uma previsibilidade de quanto ele vai gerar. Então, o fato de ter 30% da capacidade de geração não diz tudo. O mais importante é dizer, a Eletrobras tem 45% da bateria do sistema elétrico brasileiro. E isso é um poder enorme. Todos os países do mundo que estão passando pela transição energética têm esse grande problema. Como armazenar energia? Gerar energia eólica, solar, de fontes renováveis, é fácil. Mas não é qualquer país do mundo que tem uma bateria do tamanho que o Brasil tem, com seus reservatórios. Outra pergunta que o senhor colocou aqui foi com relação a... Se não é mérito desse governo que a Eletrobras tenha alcançado resultados positivos que nós demonstramos. É. Em parte, é. A gente tem que assumir isso. Por exemplo, a privatização das distribuidoras, em que pese todos os problemas que têm acontecido no norte do país, e em Goiás, ela, obviamente, trouxe um alívio muito grande para a Eletrobras. As distribuidoras causaram, em 2017, só essas distribuidoras deficitárias, um prejuízo de 4,5 bilhões para a Eletrobras. Ou seja, a Eletrobras carregava o prejuízo, ou seja, subsidiava a Eletrobras, subsidiava a energia da região norte e alguns estados do nordeste. Então, isso foi importante. Não temos dúvida que isso foi importante para que hoje a Eletrobras tenha condições de fazer os investimentos que o país precisa. E houve também uma diminuição dos aportes. Eu fui conselheiro da Eletro Norte no período de 2015 e a gente tinha que fazer aporte de 1 bilhão, 2 bilhões de reais, para poder terminar a obra de Belo Monte. A partir do momento que esses aportes terminam, porque a obra termina, é óbvio que você tem uma folga de caixa para poder investir mais. E, além disso, esses investimentos entrando em operação, esses empreendimentos entrando em operação, é mais dinheiro entrando em caixa. Então, a gente não está aqui para discutir se o governo agiu certo ou errado até hoje. A questão é, a Eletrobras hoje tem condições de fazer os investimentos que o país precisa e é importante que ela continue sob o controle dos brasileiros, porque assim ela vai poder fazer os investimentos.